Fala galera, tudo bem com vocês? Jojozinho aqui na área pra mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre o NFT Worlds, galera. Sim, vocês andaram pedindo muito lá no canal hoje como entrar, como fazer, o que precisa. E hoje, através de vocês, me dando dica, falando pra mim fazer o vídeo, eu vim então tá fazendo esse vídeo pra ajudar vocês a entrar dentro do NFT Worlds. Lembrando que esse vídeo não é dica de investimento, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. A gente tá aqui dentro do site do NFT Worlds e hoje na live a gente começamos a conversar a referente de tá jogando Minecraft e tá ganhando dinheiro. É um jogo free, você não tem que investir. Literalmente, o Minecraft em si, você não precisa investir se você tiver o Minecraft já original. Tanto ele pela Game Pass ou pelo próprio site do Minecraft que você comprou ou até mesmo ter comprado ele pela loja da Microsoft. Sim, você consegue jogar o Minecraft e tem que farmar uma grana, sim. A gente fala que é um jogo free porque você vai tá entrando dentro de um game que você já tenha ele e não vai tá precisando de fazer mais nada. Você não vai ter que tá comprando alguma coisa NFT ou comprando token ou comprando qualquer outra coisa pra tá entrando dentro do jogo. Automaticamente, você consegue jogar o jogo free se você já tiver o jogo em suas mãos, tá? E lembrando que tem que ser o jogo original. Não adianta vir com o Minecraft pirata que vocês não vão tá conseguindo jogar e com isso vocês também não vão gerar tokens. Beleza? Então, lembrando que o vídeo de hoje não é dica de investimento, beleza? Então, bora lá. O que que vocês precisam, primeiramente, de ter? O game, tá? Primeiro, vocês precisam ter o Minecraft. Jojo, aonde que eu adquiro o Minecraft? Minecraft. Simples. Vocês podem estar vindo diretamente do site do Minecraft, o site oficial deles, e tá comprando o jogo por aqui. Vocês também podem estar comprando o jogo diretamente pela loja da Microsoft, tá? Só que tem que ser o Minecraft for Windows mais Lausche, tá? Tem que ser esse daqui. Cuidado pra não tentar comprar um outro aqui, porque eu não sei se tem como. Depois tá configurando eles pra jogar. Eu só conheço esse daqui. Foi o que eu tô... No caso, é o que eu tô usando, beleza? Ou vocês podem fazer como. Tá comprando também o Game Pass, beleza? O game da Microsoft tá saindo a 27 doll, tá? Então, tá meio salgado. O que eu posso falar pra vocês não é dicas de investimento, mas é o Xbox Game Pass. Pra quem for estar criando a primeira vez o Xbox, né? A conta na Xbox Game Pass, vocês pagam um real por um mês. Além de você estar jogando o Minecraft, vocês também podem depois estar jogando algum outro game que faça você querer jogar, ou que vocês têm vontade de jogar, dentro da própria Game Pass, beleza? Mas aí, um realzinho aí, fica um mês aí jogando o Minecraft e farmando tokens, né? E aí, tirar um cascalinho ali durante os dias, né? Durante semana, durante o mês aí. Pode ser que você tira um dinheirinho legal, beleza? Então, esse daqui é a primeira coisa. Jojo, depois, o que eu preciso de ter? O segundo passo é ter a carteira MetaMask, tá? Vocês têm que ter a carteira MetaMask, porque vocês vão precisar de estar colocando a sua carteira dentro do game, pros caras poderem estar te mandando o token que você farmou durante o dia, tá? O token é mandado pra sua carteira manualmente. Os caras te mandam a quantidade exata de token que vocês têm, beleza? E claro que dentro do jogo, tem como vocês darem um comando e saber exatamente quantos tokens vocês têm. Você não vai perder, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer o próximo passo dentro da carteira, que é o quê? Adicionar a carteira da Polygon. Então, eu vou deixar esse link pra vocês na descrição, tá? Vocês vão pesquisar aqui, ó, Poly, que é essa rede da Polygon, e vai adicionar essa carteira aqui. Essa primeira carteira, tá, galera? É só vir aqui, clicar em Wallets, ele já vai adicionar na sua carteira. Pode ver que até apareceu minha carteira aqui, eu já tenho adicionada. Então, adicionou? GG, já tá tudo prontinho dentro da sua carteira MetaMask. Já tá com os negocinhos tudo organizado ali pra tá começando, beleza? Jojo, precisa investir em alguma coisa? Sim, você vai ter que investir pelo menos um dózinho dentro do jogo, mas na verdade não é dentro do jogo, tá? O pessoal fala assim, ah, vai ter que investir um dó dentro do jogo. Não, você precisa de comprar Matic, tá? Pra quê? Pra você poder pagar a taxa de gás na hora de vocês venderem o seu token na Pocom, na Pancake, ou em qualquer outro site de trade que aceita a moeda que faz a troca da moeda do jogo pra moeda que vocês pretendem, pra BNB, pra USDT, pra BUSD. Então, vai depender de qual dos sites que vocês vão usar pra fazer esse trade. Eu uso a Pocom, tá? É o que eu mais uso, na verdade, pra fazer esse tipo de troca, beleza? Então, fez isso, adicionou a rede da Polygon, colocou um pouquinho de Matic ali pra poder pagar o DAIS, pelo menos ali um DAW de Matic já ajuda, tá bom? Vocês já estão prontos pra outro passo. O próximo passo é o quê? É adicionar o servidor do NFT World dentro do game, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vamos clicar, deixa eu colocar em inglês aqui pra vocês, no Play Now, vai vir aqui, ó, NFT World SMP, tem esse outro servidor aqui, porém, esse outro servidor não estão pagando por enquanto, tá? Só o NFT World SMP que tá pagando, até onde a gente sai, mas se caso os outros servidores começarem a pagar, a gente traz um outro vídeo aqui falando pra vocês, beleza? Então, vocês vão vir aqui, ó, Play Now, vão copiar esse endereço aqui, tá? Só vir aqui, ó, clicou, copiou, tá? Fechou. A gente vai vir aqui, vamos abrir o nosso Minecraft. Abriu, ele vai dar nessa tela. Ele deu essa tela pra vocês, vocês não vão entrar pra jogar ainda, tá? Agora vem a outra parte, a outra explicação. Vocês têm que colocar o jogo na versão .1.17.1. Essa é a versão pra tá jogando no servidor do Minecraft NFT World. Jojo, como que eu faço pra adicionar esse servidor? É simples. Vocês vão vir aqui, ó, em instalações. Vocês vão vir aqui, tá vendo? Eu já tenho um criado, que é o que eu jogo, tá? Mas, como vocês não vão ter, vocês vão fazer o quê? Nova instalação. Coloca um nome qualquer aqui, ó, nome teste. Beleza? Só pra vocês verem. Vão vir aqui, em versões, e vão rodar aqui, ó, um pouquinho mais pra baixo, e achar a versão .1.17.1.1. Aqui, ó. 1.17.1.1. Fez isso? Vai clicar aqui em criar e já vai criar o servidor de vocês. Beleza? Eu não vou fazer isso porque a gente já tem um servidor ali, tá? Cancela aqui. Fez isso? Agora é só clicar aqui em jogar. Ele vai carregar pra vocês tudo certinho o game, tá? Pode ver que ele já tá carregando a barrinha aqui pra mim. Vai fechar, vai abrir de novo. Beleza, galera. O jogo abriu de novo. Agora a gente vai configurar o game, o servidor, perdão, dentro do game. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui em multijogador. Vai vir aqui nessa parte aqui. Vocês vão ver que eu já tenho o servidor adicionado, né? Que é o NFT Word. Pra adicionar esse servidor, a gente vai vir aqui, ó. Adicionar servidor. Vocês vão dar um nome pra esse servidor. Vocês podem colocar o apelido de vocês. Ou vocês podem criar um nome qualquer, tá? Por exemplo, aqui Jojo. E vai vir no site, né? Do NFT Word. Vai copiar o endereço deles aqui. Vai vir aqui. Vai colar o endereço. E vai dar um concluído. Beleza? Deu o concluído? Ele vai voltar pra cá. Vocês vão dar um atualizar. E vai clicar aqui, ó. No playzinho. E vai esperar pra entrar no mundo, tá? Lembrando que vocês podem enfrentar uma fila aqui também. Pra poder tá entrando em outra fila. E também tá esperando pra entrar dentro do jogo. Então, você vai enfrentar uma fila de outra fila pra entrar dentro do game. Beleza? Então, aqui a gente vai esperar um pouquinho. Vamos ver o que que vai dar aqui. Ó, ele deu falha. Vocês vão cancelar. E vão tentar entrar de novo. Ó. Ele demora um pouquinho mesmo, tá, galera? É normal. Esse tempo dele aqui pra conectar. Deu falha. E assim vocês vão tentando até conseguir entrar dentro do game, tá? Então, a gente vai tentar entrar aqui, galera. Vocês vão clicar aqui. Vai entrar. Se entrar, a gente vai ficar, além dessa fila que deve estar aqui agora. A gente pode entrar e ficar numa outra fila também. Só que dentro do game, tá? A gente vai ficar como se fosse numa sala escura. Pra gente tá podendo entrar pro lobby do game. E dali por diante a gente começar o nosso game. Beleza? Pela demora, creio eu que ele vai dar uma falha aqui. Vamos esperar pra ver. Mas creio eu que ele vai dar uma falha. Se ele der uma falha, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer quando vocês forem entrar no jogo. Tá vendo? Beleza, ó. Ele deu uma falha. Então, ele vai voltar pro menu principal. Mas o que que acontece quando vocês, né, passam dessa parte? Quando vocês passam dessa parte, automaticamente vocês vão entrar pra uma outra fila também. Que vai tá contando a quantidade de pessoas que tem na sua frente, né? Nem tanto que eu mostrei isso na live de hoje pra vocês, né? Mas quando vocês entram, outra coisa que vocês tem que ficar esperto é nessa imagem que aparece aqui, ó. Quando vocês saem daquela outra fila, vocês vão pra parte do lobby, né, pra poder entrar dentro do game e jogar. Ele te dá essa tela aqui com esse capt, tá? Então, vocês tem que acertar a cor, a cor no caso, né? Uma cor que tá dentro desse quadradinho aqui. O que que eu faço? Geralmente, aqui, ele pode pedir o amarelo, o verde, o roxo. Mas vocês podem ver que existe várias tonalidades, perdão, de cores. Então, pode vir um verde escuro e ali vocês acharem que é um verde claro e não apertar certo. Pode vir um vermelho e aí ele tem ali três tipos de vermelhos de cores diferentes. Então, o que que eu faço? Eu fico apertando o E até aparecer uma cor que é única, como o preto ou o branco, que são cores únicas. Então, eu fico apertando o E até aparecer uma dessas cores, como apareceu aqui, ó, nessa print. Apareceu o preto, perdão, eu cliquei aqui no preto e já entrei no lobby do jogo, tá? Então, essa é uma outra parte do game que vocês tem que fazer, que a gente não está conseguindo fazer aqui, beleza? Então, bora lá que eu vou estar mostrando pra vocês como conectar a conta de vocês, beleza? Galera, então a gente caímos aqui dentro já do nosso lobby. Quando vocês caírem nesse lobby aqui, a gente vai dar uma corridinha aqui pra frente, ó. Temos esse NPC aqui, mas não é com ele que a gente vai falar. A gente vai falar com esse cara aqui, ó, tá bom? Nem é falar, na verdade. Você só vai vir aqui pra vocês verem esse comando que tá aqui, ó. Que é barra wallets, tá linda, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão dar aqui ou ter e colocar barra wallets e colocar aqui a carteira de vocês, tá? Ou vocês podem vir aqui vírgula ponto, que já vem já com a barra já de cara e colocar o wallet aqui de vocês, ok? Colocou? É só dar um enter que já vai tá ali a carteira de vocês conectada ao game, beleza? Então, é isso daqui que vocês vão fazer no lobby e depois o que vocês vão fazer é só se divertir, ir lá, brincar, jogar. E lembrando que a cada uma hora que vocês estiverem jogando o Minecraft, vocês vão estar recebendo 20 tokens, tá? E lembrando que o token na contação de agora, do dia 21 do 2, tá? Que é o horário que eu tô gravando esse vídeo, ele tá saindo aí, a cada 20 tokens, está saindo a 10 doll, beleza? Então aí, a cada 20 tokens, vocês vão estar formando em uma hora 10 doll, beleza, galera? Uma outra dica bem rápida pra vocês aqui. Pra vocês verem a quantidade de horas que vocês estão jogando o game e a quantidade de tokens que vocês estão formando, Vocês vão fazer o quê? Ponto vírgula, ou vírgula e ponto, perdão, vai colocar play time, vai dar um enter E ele vai começar a contar pra vocês ali embaixo, ali ó, que eu tô a 3 horas e 45 minutos e tenho 75 tokens, beleza? Outra coisa que vocês podem fazer, uma outra dica, Jojo, eu morri, perdi todos os meus itens. Quando vocês nascem aqui no respawn, vocês tem um minutinho pra vocês tá dando aí um TP no local onde que vocês morreram. Como que vocês fazem isso? Ponto e vírgula, ou melhor, vírgula e ponto, eu falo errado toda hora, e vai colocar deck e vai dar um enter. Ele vai tá contando ali, ó, 5 segundos e vai te teletransportar pro lugar aonde você morreu. Tá vendo, ó, ele me transportou aqui, que aqui foi o último lugar que eu vim e morri. Na verdade, eu vim e voltei lá pro menu principal, né, pro início lá, pra mostrar pra vocês. Beleza, galera? Galera, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram dessa dica, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele follow. E lembrando que aqui não é dica de investimento, beleza? E espero vocês lá no nosso canalzinho da Twitch, twitch.tv barra Joyce Souza, com dois A no final, vou deixar aqui na descrição. Lá também a gente tá conversando, falando sobre várias coisas do mundo NFT e também jogando algum outro tipo de jogos. Beleza, galera? É isso daí, um forte abraço, um beijo bem bonito na teta esquerda e na nádega direita. Valeu, falou, fui!